Sabe o meu punhado Júlio Aê! Também vai mandar, você é bom saudade É uma canavinha, tudo vai tudo, vai É uma canavinha também É uma canavinha também É uma canavinha também É uma canavinha também Ele quer saber, nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distantes Seria muito bem Onde anda você Vai, vai Busca ela, passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você Eu pagarei bem pago Darei-me a gratidão Você jamais sai do meu coração Darei-me a gratidão Você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar É, mano, aqui As pessoas jogam Se ela não voltar Sem hora Ao vivo assim Não é mais Chega, galera Chama É porque eu que é brilho Ah, eu não sei que a mulher Com essa tela aqui Melhor que nada Ao vivo Eu me queria saber Nesse instante Vou na guerra Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer Você não quer me falar E os passarinhos Que voam distantes Vai, vai buscar ela Passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Eu pagarei bem pago Darei-me a gratidão Você jamais sai do meu coração Darei-me a gratidão Você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Ao vivo assim, né? É onde? É, meu amigo, é assim Silvara Júnior É muito bom É lembra a saudade A presença marcante Que doce Ao vivo, porra Vereador Sabaçona 40, 3, 3, 3 Já tá na cadeira, meu filho É, ao vivo Ao vivo Meu amigo, não Quer abração, meu amigo Só capeta, né? Malenha Esqueça bem Muito bem Um tomzinho mais Um tomzinho mais Ao vivo Simbora Ao vivo é assim mesmo Quem faz ao vivo É Simbora, galera Vamos curtir, vamos curtir a live É, meu amigo, é assim É papo firme Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu estou apaixonado por você Luz e amantes Luz e amantes Cor de rosa Minha senhora É, meu amigo, eu te amo, eu te amo Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigo Amigo Eu sinto em você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Menurante e gás Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Menurante e gás Simbora, seu amigo Malena Volta pra mim, velho Lembra O nosso passado Primeiro corre Primeiro corre Primeiro corre Vai levar o segundo já, já Primeiro Só quero ter você perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim Luz e amantes Cor de rosa Minha senhora Daqui a pouquinho Mais duas parabéns Né? Tô 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 Beleza Beleza, né? Beleza Eu acho que tá bom Se estiver bom Quem gostou Bate o palco